Todo amor que eu te dei Uma relação que eu cuidava Dizias que eu não a valorizei Não era reciclo Mas pelo que eu sentia Baby eu suportei Eu próprio me amagoei Hoje eu digo que te amei Mas não muda nada Tu errou, tu me doi, doi Todo amor e carinho que existia Foi, foi Mas baby eu sei que um dia tu vais Pensar em voltar pra trás Mas meu amor vai ser tarde Porque eu não vou estar aqui para esperar por ti Mudaste eu não tô-te a reconhecer Tuas atitudes não tô a entender Se continuas assim vais te perder Pensa bem no que queres Sorte não aparece duas vezes Terás o homem que tu mereces Eu não vou estar aqui pra ti Quando tu mais sai de mim E essas lágrimas de crocodilo Baby não fazem o teu estilo Só me deixam mais tranquilo Noites em branco e eu não consigo dormir Porque não paro de pensar em ti E tu na boa já com outro G Até já nem queres mais saber de mim Agora chega Vamos pôr os pratos na mesa Já não te quero na minha life Só mereço alguém que também me mereça Dá licença Todo amor que eu te dei Uma relação que eu cuidava Dizias que eu não a valorizei Não era reciclouco mais pelo que eu sentia Baby eu suportei Eu próprio me magoei Hoje eu digo que te amei Mas não muda nada Se ver com outro e dois Todo amor e carinho que existia Foi Mas baby eu sei que um dia tu vais Pensar em voltar pra trás Mas meu amor vai ser tarde Porque eu não vou estar aqui Para esperar por ti Enfim Eu sempre fiz tudo por ti Girava o mundo eu fazia tudo Só para te fazer feliz Eu disse que eu te amava Mas tu só brincavas com a cara do i Mas só que agora eu morri pra ti Tenta anoto porque isso não é pra mim Porque contigo eu aprendi Quando eu te vi com outro nigga Confesso que muita dou sem ti Parece que não significa nada Tudo que eu já fiz por ti Ou dizes que a culpa é minha Sério que tens pra culpa em mim Não te conhecia assim E todo o esforço que eu fazia Baby parecia ser tudo em vão Voltava pois tudo que queria É ter um lugar no teu coração Pra todos os problemas que tínhamos Eu procurei uma solução Mas só que dei conta que eu tava sozinho Nessa nossa relação E Dime onde é que eu falhei Impossível e o possível baby Que ela te dei Não te dei amor Carinho Desmonde é que eu falhei Tu eras a minha rainha Mas tinhas outro rei Todo amor que eu te dei Uma relação que eu cuidava Dizias que eu não a valorizei Não era receível por mais Pelo que eu sentia Até que eu suportei Eu próprio me amagoei Hoje eu te culpo e te amei Mas não muda nada Tu pegou tu e doi Doi Todo amor e carinho que existia Foi Mas baby eu sei que um dia Tu vais Pensar em voltar pra trás Mas meu amor vai ser tarde Porque eu não vou estar aqui Para esperar por ti Não Se tu soubesse O quanto eu te quero O que é que eu já fiz Para te ver bem Tentei não mostrar Mas me doeu mesmo Me doeu É que todo amor que eu tenho Era um milhão Muito menos perfeito Mas eu te amava do meu jeito Eu não sei o que ali aconteceu Diz-me só o que faltou Nunca ninguém te disse Tanto como eu Isso não mudou E eu não aceito Ficar sem toques Estes brejos Se tudo continuar assim Eu vou ficar maluco Bem que eu me conheço Não vou estar a repetir Coisas que já sabes Nem que já disse Já tentei Não me sentir Rochei Não dá pra ficar sem ti Até já tentei fugir Só pra não te ver ou ouvir Mas nem demorei Voltei Porque eu preciso de ti Amor Isto não tá bom assim Desde o seu dia uns tempos Nem anda a conseguir dormir Eu sempre te avisei E eu lembrei Que eu dependo de ti Pelo amor que eu te dei Isto não devia ser assim Não Todo amor que eu te dei Uma relação que eu cuidava Dizias que eu não a valorizei Não era recíproco Mas pelo que eu sentia Baby eu suportei Eu próprio me amaborei Hoje eu digo que te amei Mas não muda nada Eu tô tu e doido Todo amor e carinho que existia Foi Foi Mas baby eu sei que um dia tu vais Pensar em voltar pra trás Mas meu amor vai ser tarde Porque eu não vou estar aqui Para esperar por ti Não Mudaste eu não tô-te a reconhecer 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 Eu estou meio que a maté E não sei onde você E출ira Aleicha E Cyrus Eu tô-te a makeлю Isto simulate Seja Qual quer Nossa Nepents Obrigado.